Boa tarde pessoal, como eu tinha prometido, é fazer a preparação da comida das galinhas. Veja bem, aqui eu tenho um pouquinho de ração para crescimento, certo? Colocar dentro da bacia. Aqui eu tenho um pouquinho de ração de engorda. Colocar mais um pouquinho. Veja bem a quantidade. E agora eu vou colocar o farelo de milho. Olha, veja bem a quantidade do farelo de milho. A quantidade do farelo de milho que eu estou colocando. Agora eu vou mexer, certo? Olha para aqui. Olha o volume que já deu, olha certo, olha aí. E as minhas galinhas, elas comem molhada. Vou molhar e vou colocar para elas e vocês vão ver o quanto ela adora, o quanto ela gosta de comer essa comida, né? Desse preparo aqui com farelo. Um pouquinho de ração de crescimento, um pouquinho de engorda. Porque tem alguns pinto ainda que eles não estão tão grandes. Então, já tem uns que é tão grande. Eu estou usando assim porque tanto serve para crescimento, como serve para engorda, né? E vou preparar aqui, certo? Mexer aqui. Olha aqui. Um pouco de ração, né? Olha o tanto que ela já deu, o volume que ele já deu. Agora vamos para lá, para a baia, para que a gente venha colocar para vocês verem que elas gostam bastante dessa comida. Vamos lá. Vamos lá. Colocar aqui. E vou pegar a vasilha deles. Vocês vão ver. Quanto elas adoram. Vou comer aqui. Já vai chegando um aí, está vendo aí? Para você ver que é uma economia bastante barata, porque o farelo de milho não é tão caro assim, né? E ele engorda mesmo também. Certo? Veja. Vou colocar aqui para você sim. Olha para aí. Está vendo? Quantos eles adoram a comer. Agora eu vou colocar para outras galinhas. Agora eu vou colocar para outras galinhas. Para vocês verem. Que elas gostam. Elas adoram. Vou abrir aqui. Certo. E vou colocar aqui, ó. Olha isso aí. Estão vendo? Estão vendo? Uma liga simples. E barata. Né? Para... A gente criar nossas galinhas. Beleza? Mais um vídeo finalizado, como eu tinha prometido, né? Deixe seu like aí. Se inscreva no canal para fortalecer o canal. Né? Que Deus te abençoe. E muito obrigado. E depois estarei fazendo mais vídeos para vocês verem. Obrigado. 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 Obrigado.